O fisioterapeuta investigado por estupro de uma paciente em um hospital de São Paulo se defende da acusação. Ele afirma que está à disposição da justiça e vai colaborar com as investigações. Nicanor dos Santos Modesto Júnior nega o crime. Tenho 20 anos de profissão sem qualquer problema parecido. Os fatos narrados não aconteceram, sendo que tenho como provar que não estava no dia e horário narrado naquele hospital. O fisioterapeuta foi denunciado por esta publicitária de 28 anos. Ela alega ter sido estuprada por ele enquanto se recuperava de uma cirurgia na coluna. O crime teria acontecido na UTI deste hospital na Zona Sul de São Paulo. Eu vou fazer uma massagem na sua perna para soltar a sua musculatura. O advogado do fisioterapeuta diz que vai apresentar imagens de câmeras que provam que na hora em que a jovem alega a ter sido abusada, Nicanor estava em outra unidade de saúde. A gente vai trazer essas provas, a gente vai buscar as testemunhas. A gente precisa trazer todas as evidências, respeitando sempre a palavra da vítima. Vamos entrar com um pedido de ofício para a clínica, para que ela guarde, armazene os vídeos. A defesa de Nicanor não fala sobre os outros crimes sexuais pelos quais ele já foi denunciado. O homem tem um histórico de acusações de abusos e assédios. Na Argentina, chegou a ser julgado e condenado. Só que em 2021, recebeu um benefício de soltura por causa da pandemia e conseguiu deixar o país. Aqui no Brasil, foi denunciado em 2007, em Salvador, mas o caso foi arquivado por falta de provas. Outro de 2019, em Guarulhos, na Grande São Paulo, deve ser julgado em maio deste ano. Com isso, Nicanor não tem registros de antecedentes criminais. Para esta promotora, que atua em um projeto de acolhimento a vítimas, abusadores ganham força com a demora da justiça. Porque a partir do momento que a resposta é rápida, aquela pessoa já percebe. Não, aqui eu não vou fazer mais. Se ele tivesse sido condenado naquele crime anterior, ele já seria reincidente. Então, pelas regras processuais, ao invés de ele receber uma pena mínima, ele já iria receber uma pena maior.